Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, o canal que trata de diversos assuntos do cotidiano com seriedade, baseado em pesquisas que são feitas diariamente de diversos assuntos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, professor universitário, mestre e doutor em imunologia, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da saúde, que ontem começou a me dar esperanças de que o Brasil está começando a entrar nos eixos, a colocar a locomotiva do Brasil nos trilhos. Antes disso, eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal, o canal tem mais de 1.500 inscritos em pouco mais de seis meses, cresceu muito nas últimas semanas, graças ao trabalho que a gente vem desempenhando e a aceitação de vocês. Eu queria muito agradecer as pessoas que já estão inscritas aqui no canal. Pois bem, ontem pela manhã, eu vou colocar aqui o card, eu mostrei um vídeo sobre o caso de sucesso da Coreia do Sul em relação ao controle da pandemia de Covid-19. A Coreia do Sul tornou quase uma obsessão nacional testar as pessoas, montou drive-thrus e começou a testar quem tinha sintoma, quem não tinha, bastava chegar e era testado para a Covid-19. A ideia do sul-coreano qual era? É trazer para cima do horizonte clínico, que eu mostrei também no outro vídeo aqui sobre o gráfico do iceberg das epidemias, os casos subnotificados, os casos assintomáticos, os casos não notificados, para rastrear melhor o fluxo epidemiológico da Covid-19 no país. E isso deu muito sucesso. É muito importante que as autoridades sanitárias percebam que a grande quantidade de assintomáticos, a grande quantidade de pessoas que têm sintomas leves e que não procuram os hospitais, fica subnotificada e isso não entra nas estatísticas, dificultando o planejamento de ações de contenção da expansão da pandemia. Por isso, o sul-coreano fez testes e faz testes, 15 mil testes por dia, divulga o resultado desses testes por um aplicativo para que o contato entre as pessoas seja o mínimo possível. E aí ontem, eu alertando isso pela manhã, o Jornal Nacional à noite mostrou o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta dizendo que vai implantar os drive-thru e que vai fazer também a divulgação desses resultados através do aplicativo para as pessoas, ou seja, copiando o modelo de sucesso da Coreia do Sul. Pois é, então esse é o caminho. Então eu fiquei muito feliz, só fiquei triste com uma coisa, é que o Brasil está com dificuldade de obter os testes rápidos importados do exterior, certo? Nós temos, eu coloquei isso no vídeo de ontem, vários institutos no Brasil muito renomados, com profissionais competentes que poderiam produzir esses testes no Brasil, replicando o protocolo da Fiocruz. Nós temos, por exemplo, a USP, a Unifesp, a UFMG, o Instituto Emílio Ribas, o Albert Einstein, tantos outros institutos, dezenas pelo Brasil, que poderiam replicar o protocolo da Fiocruz para esses testes rápidos. E foi exatamente sobre isso que o infectologista do Instituto Emílio Ribas também falou na reportagem de ontem à noite, coincidentemente pela manhã eu coloquei o vídeo e os dois temas que eu abordei no vídeo foram tratados à noite no Jornal Nacional. Então é isso, doutor Mandetta. Tem que testar as pessoas em grande quantidade, fazer testes e mais testes seguidamente, exaustivamente e não apenas por amostragem, porque por amostragem vai dar apenas uma ideia e o modelo matemático da amostragem pode ser falho. Então fica repetido aqui o conselho que eu dei ontem. Monte uma força-tarefa envolvendo os principais institutos de bioquímica, imunologia, biologia molecular do Brasil, forneça os insumos para essas equipes e distribua entre elas a tarefa de produzir esses kits em larga escala. E vamos testar as pessoas em grande quantidade, e assim o Ministério da Saúde terá um mapa mais próximo do real para controlar a expansão da epidemia de Covid-19. Continue em casa para que a gente possa vencer essas duas próximas semanas. Forte abraço a todos e continue em casa.